Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Amores, eu vim trazer a oportunidade pra vocês, falo pra vocês da plena fashion moda feminina. Aqui você encontra esses lindos shorts em escuba crepe. Todos eles vêm com cinto, fivela forrada, com bolsos. Esse modelinho, eles são tamanho PMG, fica de 25 reais apenas, olha que baratex, 25 reais pra atacado. O escuba crepe, ele é uma malha que tem muito encorpamento, 0% de transparência e muita elasticidade. Vai ter também por plus size, vestindo até uma numeração 50, que é o tamanho GG, fica de 30 reais pra atacado. Também no tecido escuba crepe, vem com bolsinhos, com cinto, fivelinha coberta, lindo gente, aí pra você levar pra sua loja e ter sucesso de venda. Olha essas lindas saídas de banhos de tule, tamanho único, vestindo até uma numeração 50, por apenas 10 reais. Gente, aqui é a oportunidade pra você não perder tempo. Vai ter também a saída de banho em tule, né, que veste até uma numeração 50, por 10 reais, gente. Isso aqui é a oportunidade, aqui é o presente dos presentes aí pra sua loja. Então não fica de fora, vem trocar a sua loja. Aqui tá o Instagram da marca, Plena Fashion, Underline Moda Feminina, com envios pra todo o Brasil. Eles têm fabricação própria e tem ponto físico na Rua do Diz de Toritama, Rua D, Banco 7. Envia pra todo o Brasil, WhatsApp de venda 819-9342-4288. Aqui é um verdadeiro presente pra você levar pra sua loja, revender, lucrando muito. A entrega deles é garantida, já são amigos, parceiros e faz envios pra todo lugar do Brasil. Então vem pra Plena Fashion, Moda Feminina, não perde mais tempo. Já curta o vídeo, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!